Então pessoal, tá vendo essa garotada aí? Estão treinando duro pra enfrentar um grande desafio. Vamos lá ver qual que é? E aí pessoal, vamos reunir essa garotada aí? Vamos sim, vamos chamar o pessoal. Então, tô sabendo que vocês têm uma novidade pra contar. Calma, 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 um de cada vez. A novidade é que nós estamos representando Piracicaba no campeonato estadual de futsal. É que a gente foi campeão ano passado e convidaram a gente pra representar Piracicaba. A categoria que vocês são? Chopinove e Chopinão. Tô sabendo que já começou, hein? Quanto foi o jogo semana passada? O jogo foi 4x2 contra o Americano e ganhamos. Pô, legal, hein? Quero ver se vocês estão preparados mesmo. Mostra aí que vocês sabem. Eu, como pai coruja, já sou um grande fã deles. Né não, filhão? E vocês? Não vai vir torcer pra eles? Pra esse grande desafio? A escolinha do time com os gêneros é a toda prazer! A escolinha do time com os gêneros é a toda prazer! A escolinha do time com os gêneros é a toda prazer! Tchau, tchau.